Já sabe quem é, voltamos pra ficar, quer experimentar, agora é cadeia Sou uma deus e vou lutar, laminar, nasa via, o meu nome vai gritar Posso te fazer brilhar, é melhor se preparar, pois sou a garota Mamá, mamá, quando ouvi minha voz então Você não vai ter reação, eu sou linda de matar, sinto a selva me chamar Pode ouvir o meu rosa, olhe pra mim agora, tenho certeza de que irá gostar Mas eu sou intocável, pra conquistar vai precisar brigar Você está em nossas mãos, achar que vai poder nos aguentar Somos divas, é hora de brigar, sinta adrenalina, pois ninguém vai nos parar Não, 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 vão tentar mas a coroa tá na mão Novamente tentarão? Não, 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 boa sorte mas ninguém nos põe no chão Lutar, até conseguimos alcançar Dança que queremos, popstar Sua vitória, vitória, pois ninguém nos põe no chão Não, 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 não Dá prata pra isso? Sim, eu vou fazer magia acontecer Bom, um por um e um cair Adiante, ahn, pau pau, quero me soltar Não consigo me segurar Mesmo se eu me esforçar, eu sou problema E você quer sangue frio Quando me mover, farei tudo em calafrios Eu sou seu alvo agora, ahn Sou uma chama queimar Meu nome irá ecoar Bem alto lá, ressoar Olhe pra mim agora Tenho certeza de que irá gostar Os divas é hora de brilhar Sinta a adrenalina Pois ninguém vai nos parar Não, 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 não Vou tentar, mas a coroa tá na mão Novamente tentarão Não, 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 não Boa sorte, mas ninguém nos põe no chão Luta Até conseguirmos alcançar Não sei que queremos Podestas Só vitória, vitória, ahn Pois ninguém nos põe no chão Não, 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 não Não vamos mais ecoar Nem tente nos segurar Pois somos um país que popstar Pois ninguém vai nos parar Pois ninguém vai nos parar Não, 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 não Vou tentar, mas a coroa tá na mão Novamente tentarão Não, 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 não Boa sorte, mas ninguém nos põe no chão Luta Até conseguirmos alcançar Até conseguirmos alcançar Não sei que queremos Podestas Só vitória, vitória, ahn Pois ninguém nos põe no chão Não, 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 não É, pneu Tchau. 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 Tchau.